Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre pós-jogo Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana, que partida ontem Todo mundo tá bem do coração, todo mundo conseguiu sobreviver a partida de ontem Então eu queria pedir sua ajuda antes de a gente debater um pouquinho sobre o jogo de ontem Se você não assistiu no canal ainda, se inscreve Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores A Júlia de Falando de Flu chegar cada vez mais longe, lembrando, o lançamento agora é chegar a 5 mil inscritos Então se você se inscrever, você vai dar uma nota gigantesca pra gente, vai nos ajudar Compartilha esse vídeo com mais algum amigo que se tricolou E agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje Fluminense 2LDU0, que partida ontem Todo mundo que assistiu essa partida, a galera que tava no Maracanã com certeza se emocionou Com certeza vibrou demais e que virada desse time do Fluminense Bom, pra te falar um pouquinho sobre o jogo, né O Diniz começou com uma escalação até, eu achei o meu ver um pouquinho errado Que eu pensava que o Diniz seria um pouco mais ousado, viria com um time um pouco mais ofensivo Mas ele optou por ser um pouco mais cauteloso E começou ainda com o Martinelli deixando o John Kennedy no banco Começou com a escalação tradicional ali A única modificação foi o Samuel Xavier, que foi uma surpresa começar a partida no lugar do Guga Tirando isso, time normal do Fluminense que vem jogando sempre E o que aconteceu? O Fluminense teve muita paciência em girar a bola, tentar construir o jogo Mas em muitos momentos passavam muito risco Às vezes erravam os passes que acabavam oferecendo um risco muito grande Só que foi passando o jogo, a apreensão foi chegando, o gol não foi chegando E o Diniz se viu obrigado a mexer Já começou no intervalo, quando ele tira o Felipe Melo Coloca o John Kennedy, bota o maior jogador lá na última linha E o time continua tentando buscar o gol Consegue ter um pouco mais de volume de jogo O John Kennedy que entra ali brigando, trombando, tentando de certa forma fazer os gols Só que não consegue, o jogo está meio truncado, duro Aí o Diniz tem a cartada de mestre Hoje a gente olha para o Diniz, ele tem muito mais opções no banco Para poder mudar jogos assim Para poder dar um contexto diferente para a partida Quando ele olha para o banco ele tem quem? Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo Falou para os três, vem Vem aqui agora com vocês E quando ele faz essas três modificações Que eu estava lá por volta de 70, 70 e poucos minutos no segundo tempo O time do Fluminense consegue um volume de jogo diferente Consegue jogar melhor, consegue pressionar o adversário E encurralar o LDU E a gente sabia que a questão do gol era questão de tempo Por mais que a gente se preocupasse com o contra-ataque adversário A gente sabia que com o volume que o Fluminense conseguiu Quando entrava esses jogadores com as triangulações O gol iria sair em algum momento E grande partida para mim do Renato Augusto Que entrou realmente dando uma cara diferente para a partida Conseguindo dar um ritmo diferente para a partida Mas o gol que ele faz é John Lares Uma bola cruzada na área Cando John Kennedy bem ali no meio da área Sobrando o segundo pau John Lares sozinho Abre o placar Aí já estava quase 80 Aí começa aquela pressão do Fluminense O Maracanã inflama de vez A torcida comemorando, pulando, gritando Maracanã inflamado O que acontece? John Kennedy mais uma vez é expulso John Kennedy que sempre é expulso nas finais de competições sul-americanas E aquilo ali tende a dar uma baixada na partida do Fluminense Não, pelo contrário O time do Fluminense continua atacando Continua pressionando E Renato Augusto sofre um pênalti John Lares vai lá e faz 2x0 Então, resumindo o jogo O time do Fluminense fez uma bela partida Demonstrou uma maturidade muito grande ao meu ver Que mesmo com o placar adverso Sempre teve a paciência para girar essa bola Tentar achar os espaços Buscar as melhores opções Então, mediante isso, o Fluminense conseguiu abrir o placar Fazer a virada, porque em momento nenhum do jogo Se desesperou Continuou jogando tecnicamente muito bem Se irritou um pouquinho com o arbitragem Se irritou Mas conseguiu manter a calma Para conseguir o resultado positivo Outro ponto também positivo Que a gente tira dessa reunião de recuperação americana É você olhar para o banco E ter opções que podem realmente Você trocar uma peça por outra E te dar uma diferença Porque a peça que está saindo está cansada Igual o Gantos só cansado Renato Augusto entrou muito bem O Kennedy só cansado Douglas Costa entrou muito bem E ainda proporcionando de um ano jogar pelo outro lado O time ganhar ritmo do jogo Ganhar Então, isso tudo foi muito eficaz Para o estilo de jogo do Fluminense Um outro ponto também Que a gente precisa ressaltar aqui É que, de vez Exorcizamos aquele fantasma de 2008 e 2009 O Fluminense ganha da LDU Bota um ponto final nessa história E conquista seu segundo título sul-americano Em menos de um ano Então, isso é muito importante também Para a história do Fluminense Esses jogadores conseguiram reescrever Uma história que Thiago Neves O Austin O Conca Tentaram escrever lá atrás Acabaram sendo buscados por essa LDU E os caras conseguiram vir aqui reescrever O Dario Conca também estava tanto em 2008 quanto em 2009 Alguns jogadores estavam tanto em 2008 quanto em 2009 Então, os caras conseguem reescrever essa história Conseguem apagar de vez esse fantasma E botar o Fluminense em um degrau ainda maior Do cenário internacional E, para fechar nesse vídeo As notícias que não são tão boas É o seguinte A gente perde Diogo Barbosa e John Kennedy Para, no mínimo A estreia do Fluminense na Libertadores Os dois jogadores foram expulsos E, automaticamente Vão ter que cumprir essa expansão automática No próximo jogo Organizado pela Comebol E o próximo jogo organizado pela Comebol Com certeza Vai ser a estreia do Fluminense na Libertadores Provavelmente não vai ter esses dois jogadores O John Kennedy Que a gente já não teve no jogo de rida Por também ter sido expulso na final da Libertadores Mas, de fato Fluminense Campeão da Recopa Sul-Americana Agora Hoje ainda É dia de comemorar hoje ainda Mas, a partir de amanhã Pensar no Botafogo E pensar na sequência do Campeonato Estadual Porque, agora O nosso próximo objetivo Tem que ser Ser tricampeão Carioca Em cima, né Do Flamengo Ou do Vasco Nesse cenário atual A gente não sabe Como que vai se desenhar Ainda as semifinais Ou está dando Fluminense Novo, Iguaçu Flamengo e Vasco Mas, a gente já tem que começar a pensar Nesse título do Campeonato Estadual Que seria muito importante também Para dar essa moral para o time tricolor Já começar o ano Com dois títulos De uma certa relevância Então, pessoal Esse é o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos tricolores Porque nós somos campeões Sul-americanos Somos campeões da Recopa Sul-Americana Somos campeões da Libertadores E estamos vivendo O ápice do tricolor Então, não deixe de se inscrever no canal Compartilha com seus amigos tricolores E ajude Falando de fluxo É cada vez mais longe Saudações tricolores E até a próxima